Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelers e hoje a gente vai bater um papo sobre tripés que eu sei que não é um tópico muito popular e que muita gente incorretamente acha que não é importante mas a verdade é que tem uma série de tipos de fotografia, tipos de vídeo que fotógrafos ou videógrafos sérios sequer se atreveriam a tentar fazer sem um tripé a habilidade de fazer uma foto, de fazer um vídeo sem encostar na sua câmera é fundamental para que o seu vídeo não fique tremido, para que a sua foto fique extremamente nítida com baixo ruído, além de te dar a oportunidade de fazer ângulos e composições com extrema precisão então por isso no vídeo de hoje eu vou te mostrar um monte de tipos diferentes de tripé para que você possa escolher aquele que atende melhor as suas necessidades e é sobre isso que a gente vai falar hoje, vamos nessa! Ok pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal Megapixelers que é um canal sobre foto e vídeo, que tem conteúdo novo toda semana e que é dedicado a amadores bem como eu então eu quero te pedir, caso você goste desse vídeo lá no final que por favor se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tripés, eu vou te mostrar vários tripés que eu possuo aliás eu vou utilizar para ilustrar a maior parte do tempo esse tripé aqui da KNF Concept que eu tive a sorte de receber gratuitamente e é sem dúvida nenhuma o melhor tripé que eu possuo é o meu tripé favorito, eu guardo ele com muito cuidado porque eu não quero que ele se danifique e eles não estão patrocinando esse vídeo gente, eles não estão me pagando para falar isso realmente é algo que eu acredito que esse daqui é um tripé muito bom mesmo como todos os demais produtos da KNF Concept ele vai ser muito legal para a gente conseguir ilustrar a maior parte das coisas que nós vamos falar hoje o link de tudo que a gente vai mostrar hoje ou pelo menos dos tipos de tripés que nós vamos mostrar hoje estão na descrição caso você queira conferir chega de jabá, vamos para o vídeo ok pessoal, vamos então direto ao assunto eu acho que a melhor forma para a gente começar esse vídeo é falando sobre esse tipo aqui de tripé que são os chamados mini tripés que por esse ângulo acho que dá para ver um pouquinho melhor eu vou deixar esse aqui no vermelho no chão só por um segundo esse daqui é um mini tripé da marca Manfrotto que eu gosto bastante ele é bem legal para você deixar câmeras leves em cima da sua mesa você pode apertar aqui o botãozinho e ajustar o ângulo da sua câmera aqui ele tem uma espécie de mini ball head é muito bem construído a Manfrotto vem desse segundo tipo aqui de mini tripé também que é um pouco mais resistente, é um pouco mais heavy duty você consegue através de uma rosca aqui ajustar a pressão desse mini ball head é mais fácil para você colocar na câmera as perninhas aqui se estendem e esses daqui são adequados mais uma vez para câmeras pequenas para quando você vai deixar a câmera na sua mesa para quando você vai fazer um vlog mas ele tem muita limitação sobre o que mais você consegue utilizar para esse tipo de produto mas é versátil, é importante que você saiba da existência aqui desses tripés acho que o segundo que vale a pena mencionar são os tripés para viagem e quando você está comprando um tripé para viagem é importante que você perceba três características primeiro, quão pesado é o tripé no caso de tripés para viagem você quer o mais leve possível para você não ficar cansado na hora de carregar você quer tripés que sejam dobráveis de forma que eles vão ficar bem pequenininhos para caber na sua mochila mesmo que seja pendurado na sua mochila e a terceira e última coisa que você quer olhar um tripé de viagem é a facilidade para você armá-lo e desarmá-lo você quer que seja bem rápido para a sua família não ficar aborrecida com você então nesse caso aqui vamos ver quanto tempo demora para eu estender completamente o tripé e aí vocês me dizem se você acha que isso aqui é ou não é aceitável sei que fica parecendo meio coisa de MacGyver fazendo tudo isso mas eu não acho que dá muito trabalho não essa marca aqui de tripé é chamada Tica eu acho que essa é a marca do tripé e pronto, já está armado perceba que ele até pode ficar um pouco mais alto do que isso ele também tem aqui um mini ball head ele vem com esse esquema aqui que eu quero mostrar para vocês que é o que a gente chama de quick release plate vou ver se consigo deixar ele em foco aqui aí de forma que eu consigo, por exemplo colocar essa plaquinha direto na base da minha câmera e deixar permanentemente lá na minha câmera fotografo com ela pendurada na câmera quando eu quero colocar a câmera no tripé eu só deslizo para cá fecho aqui por esse ângulo e está pronto para eu poder tirar uma fotografia e eu ainda consigo ajustar aqui o ângulo da câmera dessa forma então quando você estiver escolhendo um tripé de viagem justamente essas são as três características quão pequeno é o tripé quão leve é o tripé e quão rápido é para você armar e desarmar o tripé esses tripés, por outro lado, não vão ser muito firmes não vão ser adequados para você fazer uma série de tipos de fotografia porque exceto se forem tripés de viagem você quer que o tripé seja o mais pesado possível para que ele seja bem firme para que ele evite vibrações então tripés de viagens aí tem características específicas durante o processo de escolha vamos falar agora sobre monopés que não são tripés mas é bem flexível eu acho muito legal você considerar a possibilidade de ter um monopé quando você não quer carregar o seu tripé para cima e para baixo quer se movimentar com muito mais facilidade e ainda assim ter um pouco de estabilização que obviamente não vai ser tão preciso quanto o tripé você tem que continuar segurando o tripé o tempo inteiro não vai deixar a sua câmera no monopé e sair porque vai bater um vento a sua câmera vai cair mas já ajuda bastante principalmente quando você estiver utilizando lentes mais longas lentes telefotos para fotografar a vida selvagem fotografar passarinho um monopé ajuda bastante se você estiver trabalhando profissionalmente num evento segurando a câmera por muito tempo é legal você colocar a câmera no monopé para que você possa descansar um pouco o seu braço esse monopé aqui é muito legal e o que você olha na hora de escolher o monopé é mais uma vez o tamanho e a leveza e a praticidade tal como se fosse um tripé de viagem perceba como que esse daqui é fácil para você armar e desarmar eu gosto desse tipo de mecanismo aqui deixa eu ver se consigo deixar em foco mais uma vez minha câmera está sofrendo hoje para deixar as coisas em foco esses daqui são mecanismos que você trava ou destrava o eixo de forma que fica muito mais fácil para você abrir e fechar o tripé eu gosto desse tipo de pezinho aqui que você pode fechar dessa forma e agora você tem muita flexibilidade você consegue movimentar ele enquanto está no chão mas basta que você abra aqui esse mini tripé na base do monopé e agora você consegue deixar ele numa superfície um pouco mais estável você consegue ajustar percebe que ele tem um outro mini ball head aqui na base para você também ter um pouco mais de flexibilidade então monopés também são interessantes caso você queira se movimentar sem ter que se preocupar tanto em levar tripés eu tenho aqui um outro tipo de monopé que eu acho que vale a pena mencionar é que a forma, o mecanismo para você abrir e fechá-lo é um pouquinho diferente você tem essas roscas aqui que algumas pessoas preferem as roscas outras pessoas preferem aqueles mecanismos de trava eu acho que é só uma questão de preferência não tem melhor ou pior me deixa aí nos comentários o que você acha qual dos dois que na sua opinião funciona melhor para você eu tenho um outro tipo de monopé aqui esse daqui está até com uma cabeça de tripé que já comento sobre ela é uma cabeça de tipo de vídeo e o que eu gosto desse monopé é que além dele ter uma rosca aqui que me permite abrir e fechar dessa forma ele é hidráulico, gente ele tem, se eu mostrar aqui por esse ângulo esse pezinho aqui que tem essa alavanca está vendo? opa, essa alavanca aqui e quando eu piso nessa alavanca se eu colocar aqui por esse ângulo e pisar nessa alavanca o tripé vai automaticamente subir e aí se eu quiser baixar basta eu pisar mais uma vez na alavanca e pressionar ele para baixo então é muito flexível para eu ajustar rapidamente o ângulo em que a câmera vai ficar com um tipo de monopé como esse mas ele é bem mais caro do que os outros que nós mencionamos até agora mas está aí então monopé é uma outra coisa que você precisa levar em consideração na hora de escolher um tipo de suporte para a sua câmera o próximo que a gente vai falar hoje até porque esse vídeo tem que ser na pegada são tripés para vídeo e esse daqui é um exemplo de tripé para vídeo perceba que ele já é um estilo completamente diferente a forma de você ajustar a altura dele é perna por perna assim você solta aqui esse parafuso para conseguir ajustar e eles já são maiores, mais pesadões você não quer que os tripés de vídeo sejam bambos ele está bambu aqui nesse momento porque ele está sobre um carpete o que não é uma coisa muito legal para fazer vídeo você quer uma superfície plana e rígida mas enfim isso daqui é um bom exemplo de tripé para vídeo uma das características que são interessantes de tripé para vídeo se eu colocar talvez aqui um pouquinho mais para trás e um pouquinho mais para cima você vai perceber que ele tem aqui na base esse mecanismo que eu desrosqueio vou desrosquear aqui está bem firme e aí depois que eu desrosqueio isso é aqui que eu consigo ajustar a inclinação dessa cabeça aqui não é muito a minha possibilidade de inclinação mas eu consigo e aí eu fecho ele aqui travo ele direitinho agora ele está travado e a coisa talvez que mais seja importante para você escolher um tripé para vídeo é o fato de que a cabeça do tripé tem que ser fluida ou seja ela tem que oferecer uma certa resistência ao movimento mas tem que ser uma resistência bem suave e tem que ser uma resistência constante você não quer que fique mais pesado ou mais leve conforme você vai fazendo o movimento quase como se ela te oferecesse uma certa inércia ou seja ela te avisa quando você está fazendo mais devagar e te avisa quando você está fazendo mais rápido para que você tenha um movimento mais contínuo então tripés para vídeo talvez a parte mais importante da escolha seja a cabeça do tripé te permitir ter movimentos fluidos e aí você encontra isso nas descrições pessoalmente vai falar que é uma cabeça de tripé que é um fluid head é assim que eles chamam aqui no inglês o tipo de quick release plate que esse tripé tem é bem tradicional para vídeo isso daqui é uma plaquinha que o pessoal fala que é uma plaquinha típica da Manfrotto acho que foram eles que inventaram inicialmente esse tipo de plaquinha obviamente não tenho certeza se eles foram que inventaram mas a Manfrotto tem muita plaquinha desse tipo aqui você coloca isso mais uma vez na câmera e aí quando você vai gravar um vídeo você só desliza ele aqui no tripé trava aqui e pronto está feito para gravar então tripés para vídeo vão ser maiores vão ser mais pesadões para você ter menos vibração e a coisa mais importante é que a cabeça do tripé seja fluida senão o seu vídeo não vai ficar não vai ficar tão legal falando agora sobre tripé para fotografia esse daqui é o primeiro tripé que eu tive na minha vida aliás não é esse daqui é o primeiro tipo de tripé que eu tive esse daqui eu já tive outros dois que quebraram rapidamente a marca dele é Pix eu não recomendo que você comece com tripés tão baratos como esse daqui você não vai ter nenhuma vantagem ele não é firme o suficiente para te dar qualquer resultado positivo ele é super bambu eu acho que se você está pensando em comprar um tripé porque gosta mesmo de fotografia e vídeo já vale a pena começar com alguma coisa um pouquinho melhor e você sabe quando um tripé para fotografia é bom quando você olha a questão da construção e a questão do peso agora é o oposto dos tripés de viagem você não está preocupado necessariamente com o peso do tripé você quer que ele vá resolver o seu problema você quer que o tripé te dê acesso a ângulos interessantes você quer que ele seja o maior possível você quer que ele seja o mais pesado possível e você quer que ele dure você quer que ele tenha uma ótima durabilidade os mecanismos do tripé tem que ser muito bons então eu vou mostrar para vocês esse daqui que eu falei que eu ia usar como exemplo que é o meu tripé favorito esse daqui é um tripé da KNF Concept não sei se vocês estão conseguindo ver aqui por esse ângulo e o que eu gosto por exemplo é desse mecanismo aqui olha onde eu consigo ajustar muito rapidamente qual que vai ser a abertura da perna do tripé então eu posso por exemplo deixar ele da forma que está agora vocês conseguem ver aqui por esse ângulo ou se eu quiser eu posso deixar ele muito mais estável e muito mais lento muito mais baixo então ele é estável porém fica mais baixo mas em algumas situações pode ser útil com a perna aberta dessa forma acho que vou ter que ficar bem mais para trás e agora você coloca ele no chão olha isso daqui não vai cair de forma nenhuma ele está extremamente aberto e é muito rápido para que eu consiga ajustar isso com esses mecanismos então é importante você olhar esse tipo de coisa esse tripé inclusive se destaca ele sai aqui nessa parte e aí ele vira um monopé então ele é embutido tanto como um tripé quanto um monopé perceba que ele tem aquele tipo de mecanismo de rosca e aí você coloca ele aqui no chão e pronto consegue já fazer as suas fotografias com um monopé que é inclusive bem leve bem prático para você conseguir utilizar então ele tem uma das pernas que são destacáveis para você poder utilizar como monopé é importante também você pode escolher um tripé e já economizar não tendo que comprar um monopé posteriormente veja como é rápido tirar e colocá-lo aqui mais uma vez já vem até com essa esponjinha aqui para você segurar com mais precisão outra coisa que é importante que você olhe no seu monopé é se ele vai vir no seu monopé não no seu tripé é se ele vai vir com esse ganchinho aqui embaixo vou mostrar aqui por esse ângulo perceba que ele tem um ganchinho aqui embaixo esse é um ganchinho para você pendurar sua mochila ou pendurar qualquer tipo de peso na hora que você estiver utilizando o tripé fazendo mais uma vez que ele fique mais pesado e mais firme na hora que você estiver fazendo seus vídeos é realmente fundamental que você faça isso para que você opa esse daqui não estava subindo para que você consiga garantir que a sua câmera pesada não vai tombar por causa do vento qualquer vibração se você tiver às vezes você coloca o tripé em cima de uma ponte e a ponte vibra e isso pode atrapalhar então a fotografia pode atrapalhar o vidro o vídeo não o vidro e aí com isso daqui você consegue colocar uma mochila bem pesada e fazer com que ele fique ainda mais estável perceba que esse tripé especificamente ele te dá roscas que são muito firmes para você conseguir ajustar a altura e esse é um dos motivos pelo qual eu acho que esse daqui é o meu melhor tripé e ele vem com esse tipo de cabeça aqui que eu quero deixar quero muito mostrar para vocês deixa eu ver se consigo rapidamente aumentar aqui o tamanho dele ok ele tem esse tipo aqui de cabeça gente que é muito legal primeiro porque ela é toda graduada você tem marcações aqui para que você tenha muita precisão você inclusive pode soltar aqui por esse ângulo deixa eu virar aqui para vocês verem e conseguir fazer a sua câmera ficar completamente a 90 graus e é muito rígido ele também tem um quick release plate que é específico e combina com vários outros tipos de quick release plate que já existem no mercado ele já vem com um bubble lever para que você saiba se a sua câmera está ou não está ficando alinhadinha você tem aqui um bubble lever agora o que eu acho mais legal é que ele se estende ainda mais como vocês puderam ver aqui para que você possa colocar ele dessa forma agora você tem um tripé que te dá a oportunidade de fazer ângulos mais altos ou ângulos por cima porque ele dobra aqui dessa forma que vocês estão vendo você pode colocar uma câmera aqui e fazer um ângulo por cima e gente não vai cair isso daqui é um tripé muito firme é um tripé firme o suficiente para você por exemplo fazer fotografia imobiliária onde você vai tirar várias fotos e depois misturá-las não pode ter nenhum movimento para fazer isso gente olha o tamanho que eu consigo deixar esse tripé se eu estendê-lo por completo acho que talvez vai bater no meu teto aqui já bateu então o tamanho do tripé também é bem importante já nem coube no meu enquadramento aqui olha lá olha o tamanho desse tripé que obviamente não é um tripé que eu recomendaria para alguém levar em uma viagem ainda que ele não seja tão pesado eu acho até que eu gostaria que ele fosse até um pouquinho mais pesado mas olha só a altura que esse tripé aqui consegue consegue chegar bateu aqui no meu teto eu não alcanço quase na ponta desse tripé aqui e se eu quisesse eu poderia virar para cá então colocar a minha câmera por cima fazendo um ângulo aqui por cima com esse tripé então esse é um bom tripé para você um bom exemplo de características que você precisa olhar na hora de escolher um tripé falou muito de ball head mas eu quero mostrar para vocês um outro tipo de cabeça de tripé que eu acho que você precisa conhecer esse daqui é um tipo de cabeça de tripé que é utilizado para fotografia de produtos fotografias imobiliárias aonde você consegue ter ajustes independentes de cada um dos eixos e aí você tem muito mais precisão para conseguir alinhar a sua câmera eu gosto bastante desse tipo de cabeça de tripé para fotografia de produtos para fotografia de imóveis também vale muito a pena ele tem esse tipo aqui de quick release plate perceba que vocês já viram hoje três tipos diferentes de quick release plate e é um tipo de cabeça de tripé um pouco mais cara mas para fotografias mais técnicas eu acho que vale realmente muito a pena e eu tenho aqui um outro tipo de cabeça de tripé que eu acho que vale a pena mencionar para vocês que é esse daqui esse daqui é bem famoso a gente chama esse daqui de geared head vou procurar o melhor ângulo aqui para mostrar para vocês ele também tem três tem controles individuais para cada um dos eixos como o outro tripé a única diferença é que agora eu posso ou apertar e fazer um movimento mais um movimento maior ou se eu quiser fazer um ajuste fino eu posso cuidadosamente girando aqui cada uma dessas alavanquinhas até garantir que o ângulo vai ficar perfeito mais uma vez para fotografia imobiliária para fotografia de produtos esse daqui é um ótimo ótimo tipo de cabeça de tripé para você escolher mas é isso aí gente esses são os tipos de tripé que são mais populares no mercado os tipos de cabeça de tripé e essas são as características que você tem que olhar na hora de escolher o seu tripé e a ideia do vídeo era esse mesmo era mostrar para vocês aqui vários exemplos para que você então na hora de escolher o seu pudesse saber o que esperar saber o que está presente aí no mercado para atender as suas necessidades e mais uma vez se você gostou do vídeo eu quero te pedir para que você por favor se inscreva no canal me deixe um like e se você puder compartilhar esse vídeo com alguém que também esteja procurando tripé eu agradeço e é isso aí eu vou ficando por aqui um forte abraço até a próxima fui